Se você já foi militar e está com problemas financeiros, você está com problema financeiro porque você quer. Eu vou explicar isso aqui no vídeo. Não fica bolado comigo, tá? Olha só, não é necessariamente porque você quer que você está sem dinheiro. Mas saiba, você militar tem uma habilidade muito, muito incrível. E essa habilidade pode te deixar rico. Ou no mínimo, fazer você ganhar muito dinheiro, tá? Eu não falo isso aqui da boca para fora. Eu não falo isso aqui por brincadeira. Eu já falei isso aqui várias e várias vezes. E vou continuar falando até pelo menos um de vocês serem pactados. Um de vocês, ex-militares, falar Caralho, o Pablo tem razão. Esses dias, um amigo meu chamado Natan PQD, tá? Ele era inscrito aqui do canal. Hoje é meu amigo pessoal. Ele era inscrito aqui do canal. E aí, ele foi no meu primeiro corridão. Ele foi lá no meu primeiro corridão. Ele está no vídeo do primeiro corridão. Ele era um conscrito. Aí, no ano seguinte, ele saiu. Ele conseguiu ir para o exército. Ele virou um militar. Virou um paraquedista. Mandou mensagem para mim. Pá, muito obrigado, irmão. Suas dicas me ajudaram muito. Hoje eu sou um militar. E acabou virando um amigo meu. E aí, ele saiu do exército. Ele falou assim para mim. Pablo, eu gostaria, cara, de criar um canal no YouTube. O que você acha? Eu falei, pô, eu acho muito foda. Eu acho muito foda. Eu criei um canal no YouTube assim que eu saí do exército. Eu acho muito maneiro. Eu vou falar sobre o que? Ele falou, pô, mas eu não queria falar sobre o exército, não. Eu queria falar sobre... Eu queria fazer um autovlog. Eu queria gravar minha vida. Eu falei, porra, isso aí é maneiro. Bacana. Achei top. E aí, ele foi evoluindo, passando anos. Eu passando algumas dicas para ele. Ele fazendo. Passando anos, não, né? Chegou a passar uns seis, sete meses. E aí, o que aconteceu? Ele estava com o canal crescendo, muito bem. E aí, o Casemiro, não sei se alguém, algum de vocês conhece o Casemiro, ele viu o vídeo do Natan. E ele gostou do vídeo do Natan e começou a divulgar muito o Natan. Moral da história, o Natan está com seus vinte e poucos mil inscritos. Assim, o Natan estava com sete mil inscritos. Sete mil. Vários meses com sete mil inscritos. E aí, alguém viu ele. Alguém chamado Casemiro, um grande streamer, viu ele e falou assim, gostei desse moleque, vou ajudar esse moleque. Enfim, começou a falar do canal do Natan e o Natan cresceu. Estourou. Estava até a última vez que eu vi com seus vinte mil inscritos. E aí, eu lembrei de uma parada. Falei, caraca, que doido, né, cara? Que doido. Ele fez um vídeo, o Natan. Pô, vou deixar aqui na descrição o canal do Natan, o canal do Casemiro. Ele fez um vídeo assim na descrição e falou assim, caraca, muito obrigado, eu não sei o que falar. Ele estava muito feliz por ter batido quinze mil inscritos. Ele estava muito feliz por ter chegado aos dez mil inscritos. E aí, eu lembrei, cara, quando eu cheguei meus dez mil inscritos, quando eu cresci no YouTube. Falei, caraca, eu era um militar, eu saí do exército e cresci no YouTube, comecei a ganhar dinheiro com o YouTube, comecei a empreender. O Natan agora era um paraquedista também, entrou para o YouTube, começou a ganhar dinheiro com o YouTube, está ganhando vários inscritos, está sendo bem visto. Pô, isso é muito foda. Então, cara, o que eu quero passar com isso aqui é que o mundo, ele mudou. O mundo, ele está diferente. E esse quadro aqui, aos sábados, Recruta Milionário, ele serve para isso, para te mostrar que o mundo não é mais quadrado, que não é mais tudo preto e branco, e que você pode utilizar outras opções, outras formas de trabalhar, outras formas de se dar bem, outras formas de crescer, cara, profissionalmente. Não ache que fazer um vídeo como esse aqui é porque eu sou um desempregado, eu sou um ferrado, ou eu não é um trabalho digno. Caramba, mano. Quando eu falo aqui em casa, gente, vou gravar, todo mundo fica calado, todo mundo fica quieto, todo mundo fica sabendo que eu estou no trabalho, que eu estou fazendo um negócio incrível. Isso aqui é uma profissão, mano, é um trabalho que paga muito, mas muito bem. E é isso que eu quero que vocês abrem os olhos. Não estou dizendo que você tem que criar um canal no YouTube, você pode criar caso você queira. Não necessariamente você precisa falar sobre o Exército, porque você foi um ex-militar. Tem vários ex-militares aqui no YouTube, que criaram canais, a partir de canais criaram um negócio, começaram a ganhar dinheiro. E por que você também não ganha? E por que você também não começa? Assim como eu comecei, como Catone começou, como Lopes começou, como Natan começou, como Casemiro mesmo começou, assim como várias pessoas começou. Por que você também não começa? Ah, Pablo, mas eu já busquei saber como que começa, eu não entendo, eu não consigo, é muito difícil. Não, isso aí é tudo desculpa. Eu vou te provar que é uma desculpa. Eu agora, dia 22, vou dar uma aula gratuita para pessoas que querem aprender a trabalhar com o YouTube. Nessa aula, eu vou ensinar uma técnica que é possível você ganhar dinheiro no seu primeiro vídeo, com zero inscritos, mesmo que você não queira mostrar o rosto, mesmo que você nunca tenha gravado nenhum vídeo. Existe uma técnica, tá? Existe uma técnica, existe um tipo de vídeo, um modelo de vídeo, que faz com que você, no seu primeiro vídeo, consiga ganhar dinheiro. Existe essa estratégia no mercado, aqui no YouTube, como um todo. E eu vou ensinar essa estratégia de graça para quem estiver aqui no grupo Operação YouTube. É um grupo, tá? Onde, é um grupo do WhatsApp, onde eu vou passar as informações dessas aulas. Essa aula será uma aula fechada somente para quem estiver lá dentro do grupo. E eu te garanto que essa técnica que eu te passar, se você colocar em prática, você já pode começar a ganhar dinheiro através da internet, através da plataforma YouTube, ok? Eu não quero que você se limite a, ah, 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 não, mas eu não quero trabalhar com YouTube. Cara, por que não? Por que você não quer trabalhar com YouTube? É uma plataforma que te paga em dólar, é uma plataforma que não dá trabalho. Cara, eu estou sentado aqui no meu escritório, liguei a câmera e estou falando com você. Olha o meu trabalho, o melhor trabalho do mundo. Estou aqui no ar-condicionado. Estava assistindo o jogo do Flamengo aqui, já meteu um do Gabigol aqui. de um do Gabigol de pênalti no Vasco. Estou feliz. Estou tranquilo. Tá, hoje, caso você esteja, hoje é domingo, não teve jogo do Flamengo, hoje é quinta-feira, tá? Eu estou gravando esse vídeo na quinta, mas eu sei que ele só vai sair no sábado. Nossa, estou todo perdido. Eu sei que esse vídeo só vai sair no sábado, mas estou gravando ele na quinta. Por isso que eu estava vendo o jogo. Enfim, o ponto é, está vendo, cara? Eu estava vendo o jogo e vim aqui gravar um vídeo, tranquilo, trocar ideia com vocês, onde várias pessoas me ouvem, onde eu ganho dinheiro por isso. Então, assim como o Natan, assim como eu, assim como várias pessoas que ganharam dinheiro na internet e ganham dinheiro com o YouTube, eu quero ajudar a você também a fazer isso, tá bom? Então, entre no grupo caso você tenha interesse. Lembrando, não é para falar sobre alistamento, sobre serviço militar, não é para fazer perguntas sobre exército, não é para ficar de carência dentro do grupo. O grupo, ele é feito para falarmos sobre a plataforma YouTube, para ajudar você que talvez saiu do exército e está querendo uma coisa nova, está querendo ganhar dinheiro através da internet, está querendo começar o negócio. Por que não começar o negócio na segunda maior plataforma do mundo, onde tem mais acessos no mundo e onde a gente paga muito bem para qualquer criador de conteúdo, tá? E, é claro, existe várias técnicas para crescer canal, para ganhar visualização e existe técnicas para ganhar dinheiro. Eu vou ensinar uma técnica para ganhar dinheiro, tá? Se vocês quiserem técnica de visualização, técnica para crescer canal, aí depois a gente pode conversar. Mas a técnica que eu vou ensinar dia 22 é para ganhar dinheiro no seu primeiro vídeo, ok? Então, estamos juntos, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que isso tenha aberto a sua mente aqui no vídeo de sábado, como sempre. Não é um vídeo com tema militar, diretamente, né? Não é alistamento, não é auticina no exército. Aqui é mais um vídeo para eu trocar uma ideia com você, mostrar o outro lado do PQD, o lado empreendedor, o lado que pensou fora da caixinha para construir um negócio de sucesso na internet, tá bom? Então, caso você goste desses vídeos, todos os sábados tem esse vídeo aqui no quadro Recruta Milionário É Óbvio.